Fala pessoal, bom, vou fazer esse vídeo sobre um tema que frequentemente está entre os trending topics aí da galera reclamando, correios. Recentemente surgiu um comunicado aí que os correios vão aumentar o preço em até 51% a partir de 6 de março de 2018. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas essa era a data, 6 de março de 2018. E algumas pessoas começaram a postar reclamações nas redes sociais. O Mercado Livre inclusive enviou um e-mail para os clientes com uma mensagem de indignação por causa do aumento. Mas no e-mail do Mercado Livre eu até entendi a mensagem, até concordo um pouco, mas eu achei meio exagerado porque eles estavam falando que o aumento seria de 51%. E aí quando as pessoas leram, gerou obviamente uma indignação. Putz, como é que pode aumentar 51%? Então eu pesquisei um pouco mais sobre isso, dei uma ligada para algumas pessoas e a notícia que eu tive é de que os preços vão aumentar em mais ou menos entre 6% a 8%. Na média vai ficar isso daí. E aí eu vou te dar agora a minha opinião sobre tudo isso. Eu não estou aqui para julgar correio, julgar Mercado Livre, nada disso. Basicamente a minha opinião não é uma verdade absoluta, mas eu creio que você se interesse por ela, eu creio que você se importe com ela, tanto é que você é inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá. Galera, todo ano entram milhares de novas pessoas, para não dizer milhões de novas pessoas no nosso mercado. Pessoas que não estão acostumadas com a rotina do mercado, não estão acostumadas com o que acontece anualmente no mercado. Mas o fato é que em março, todos os anos, existe esse reajuste anual dos correios. Se é um reajuste justo ou não, aí não cabe a mim opinar sobre isso. Isso daí fica a cargo dos correios, eles que tomam esse tipo de decisão. Agora, cabe a mim decidir se vou usar, se vou continuar ou não usando os correios como operador logístico do meu e-commerce, se a gente vai continuar recomendando inclusive os correios. Mas eu vou ser bem sincero com você, olhando o ponto de vista do mercado. Eu gosto de olhar as coisas de cima para poder expressar a minha opinião. Eu não estou dizendo se os correios prestam um bom serviço ou não, a questão não é essa. A gente está basicamente falando de preço. E anualmente os preços são reajustados. Agora, se a gente olhar a tabela dos correios de hoje em dia e colocar aí um aumento médio de 6, falaram de 6 a 8, mas vamos botar aí de 6 a 12%. Eu acredito que algumas regiões vão sofrer mais aumento, outras regiões vão sofrer menos aumento. E uma coisa engraçada, se a gente colocar esse reajuste na tabela, os correios continuam sendo muito mais barato do que as demais transportadoras. Principalmente as outras transportadoras que atendem o e-commerce. Total, Direct e outras lá. E o interessante é, os correios aumentam o preço, mas essas transportadoras também aumentam o preço. Então acaba a gente ficando assim, sabe, acaba sendo uma conversa que não leva a lugar nenhum. Você acaba ficando, sabe, sem sentido ficar reclamando sobre essas coisas. Todo ano tem isso, nada vai mudar. Se você continuar reclamando por aí, vai mudar. E as outras transportadoras são até mais caras. Os correios continuam sendo a opção mais barata, entre aspas. E a gente acaba perdendo, tirando o foco do nosso negócio para se preocupar com esse tipo de coisa. Eu acho que o serviço deveria ser mais barato, minha opinião. Lógico que eu acho. O frete no Brasil é um dos fretes mais caros do mundo, mas eu acredito que isso daí não seja um problema exclusivamente dos correios nem das transportadoras. É questão de logística realmente. Se você conversar com quem é desse mercado de logística, para a gente é muito fácil. A gente fala, ah, tem que ser mais barato. Nos Estados Unidos é tanto, na Europa é tanto. Putz, lá tem estrada, tem aeroporto. Nos Estados Unidos é até um país grande, mas na Europa é tudo pequenininho, é fácil de entregar. Agora aqui realmente os desafios para fazer entregas são desafios bem pesados. Tanto para os correios quanto para transportadores. Eu acredito que isso, fora os impostos, eu acredito que isso ajude a encarecer muito o frete. Então, eu vou repetir, não acho justo o valor, mas eu também não acho que a gente deva perder tempo em ficar discutindo sobre isso. O nosso negócio é vender e o nosso cliente vai se adequar à nova realidade, assim como ele se adequa a todos os anos. Então, a gente tem aí todos os anos, conta de luz que aumenta, conta de TV a cabo que aumenta, internet que aumenta e o frete é uma outra coisa que vai aumentar. O lance é que você consegue fazer algumas coisas na tua estratégia de negócio, na tua estratégia de reajuste de preço, no teu markup, na tua margem de contribuição para poder passar por esse problema sem ter um grande impacto no seu negócio. O primeiro ponto é que esse aumento vai acontecer para todo mundo, não é só para você, é para todo mundo. Então, é um ajuste de mercado. O segundo ponto é que o e-commerce, ele hoje em dia, a gente, antigamente, a gente tinha a noção de que no e-commerce tudo tinha que ser mais barato. Na realidade, hoje em dia, essa necessidade já não existe mais. Na prática, as coisas podem até ser mais caras pela internet. O consumidor já está disposto a pagar mais caro, o consumidor já está consciente de que tem que pagar frete, porque a comodidade já tem preço. Imagina hoje em dia, como é que é para uma pessoa, eu não consigo me imaginar, por exemplo, há 10 anos atrás, indo num shopping comprar uma televisão e sair carregando uma televisão para dentro do meu carro. Não consigo imaginar como é que seria isso hoje em dia. E, putz, eu pago mais caro pela internet para poder receber em casa, não precisar nem ir no shopping para poder fazer isso. Então, essa mudança de comportamento do consumidor é uma coisa que está do nosso lado, é uma coisa positiva para a gente. E o consumidor, com certeza, vai estar disposto a pagar o preço do frete. A gente tem que embutir, de repente, alguma margem dentro da nossa margem de contribuição. Eu sempre falo isso para os alunos, na nossa estratégia de cálculo de preço, a gente sempre coloca alguma gordura ali no frete para a gente poder ficar com uma sobra no final do mês que custeia a operação logística, que custeia a parte de expedição, de embalagem. Então, de repente, agora, nessa fase de aumento de preço, talvez seja a hora de você reduzir um pouquinho essa gordura. E, mais para frente, você vai aumentando ela normalmente para poder ter sempre aquela margem de segurança sobre o frete do seu negócio. Em outro ponto, o que você tem que fazer é buscar outros operadores logísticos. Mostrar que os correios não são a única opção para o teu negócio. Mostrar que você realmente pode ter outras opções. Para isso, você precisa profissionalizar o teu negócio. Se você tem já algum volume de vendas, você pode buscar contato com outras transportadoras. Tem, basicamente, três grandes transportadoras que atendem o e-commerce. Total Express, Direct Log, Jad Log. Você pode começar a fazer contato com elas. Elas vão exigir um volume, mas esse volume tem cada vez diminuído mais para você, inclusive, ter efeito de comparação. A gente simplesmente chegar e falar, ah, é um absurdo esse aumento de preço, mas as outras também aumentam. O correio precisa realmente competir. E para a gente concluir esse vídeo, existe até uma coisa positiva para esse aumento de preço dos correios. Quando eles aumentam o preço, eles estão dando as outras transportadoras. O Brasil tem grandes transportadoras, cara. Transportadoras fortes que não atendem o e-commerce porque não vêem viabilidade nesse negócio. Por exemplo, a Jamef, Braspress, são grandes transportadoras que não atendem esse varejo pontual que é o e-commerce. Golog, Tancargo, são transportadoras que poderiam atender. Então, com o preço dos correios subindo um pouco e tentando nivelar com o das transportadoras, a gente consegue aí para os próximos anos ver novidades e, de repente, oportunidades para outros operadores logísticos prestarem mais atenção nessa área que só cresce no Brasil. Se você, eu creio que você, que esse é um assunto polêmico, tem muita gente que vai concordar com o que eu falei ou não. Vamos bater um papo aqui nos comentários desse vídeo. Deixe a sua opinião que a gente vai conversar. Lembrando, minha opinião, tá? Não recomendo sair por aí metendo pau nos correios e tal. Isso daí não vai levar a nada. Recomendo que você continue focado em estruturar o teu negócio, colocar ele numa curva de crescimento. E esse é só mais um desafio. Daqui a pouco vão surgir outros, com certeza. Beleza? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.